Tudo bom, Breno? Bom dia. Tudo bom. Por mais que não seja a tua estreia no Grêmio, esse é o momento em que o torcedor do Grêmio está mais pedindo a tua utilização como titular. As manifestações que a gente está vendo em rede social, em interatividade, o torcedor pede há muito tempo, ou pelo menos nos últimos jogos, vem pedindo a tua colocação como titular. Isso, de certa forma, aumenta a tua ansiedade, aumenta a responsabilidade. Como é que tu encara essa situação, Breno? A responsabilidade é sempre muito grande, né? Por vestir a camisa do Grêmio, mas eu procurei fazer o que eu sempre venho fazendo, desde que eu subi profissional, que é trabalhar firme, com confiança, bem concentrado todos os dias, para quando chegar na hora do jogo, eu poder desempenhar tudo o que eu faço nos treinos e fazer um grande jogo. Bom, Breno, bom dia. O Renato falou, depois do último jogo, de que ele esperava esse jogo do final de semana para te colocar, para te dar essa oportunidade, que você vinha trabalhando, enfim, já te conhecia desse Grenal lá de 19, onde você acabou entrando em campo naquele jogo. Como é que você tem encarado isso, né? Porque tem uma pressão em cima dos outros jogadores, que são mais experientes, que estavam jogando, tanto o Paulo quanto o Vanderlei, e agora recai em cima de você, essa questão de, daqui a um pouco, ter que ter um bom desempenho nesse jogo de Bento, e em especial no jogo da Libertadores, no meio de semana. Como é que você trabalha isso, né? Porque você é um jogador jovem, enfim, está começando, agora o torcedor já te conhece, mas o torcedor ainda não te viu em sequência de jogos na equipe principal. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade que todo jogador quer, de jogar, de ter uma sequência de jogos. Mas o professor Renato sempre deixa muito claro que ele confia em todo mundo que ele tem ali no grupo, e comigo não é diferente. E como eu disse antes, eu procurei fazer, não fazer nada diferente, manter o jeito que eu vinha treinando, treinando forte, pra quando chegar a oportunidade, eu estar preparado. Breno, bom dia. O Grêmio tem dois goleiros de peso, Paulo Vítor e Vanderlei, mas que não vivem um bom momento. Agora o Grêmio aposta muito em ti pra essa sequência aí na temporada, começando amanhã. A minha pergunta é, na tua opinião, o Grêmio precisa ir ao mercado para contratar um goleiro? Ah, acho que isso não cabe a mim, né? Acho que tanto o Paulo Vítor como... Como o Vanderlei são grandes goleiros, goleiros de nome aí no cenário nacional, né? Goleiros que também me ajudaram muito, desde que eu subi pro profissional, principalmente o Paulo, né? Pelo tempo que eu trabalhei com ele. Mas isso é com a direção, é com quem for o departamento que cuida disso. Eu tenho que me preocupar em... Quando eu tiver a oportunidade, eu fazer o meu melhor. Oi, Breno. Tu tá com 21 anos, né? E, geralmente, o goleiro da base, ele tem que se aproveitar das oportunidades que aparecem, das circunstâncias que aparecem. Eu queria saber de ti, qual foi a tua reação ao ver a troca do goleiro na final e ao ver o Vanderlei ou o Silano? É evidente que tu não torce pra que eles estejam mal, pra que eles saiam do time porque estão mal. Mas isso também pensa na tua carreira. A tua reação ao ver que eles estão oscilando e que tu pode chegar e pode mostrar o teu serviço pra tomar conta da posição. Obrigado. Então, é como eu falei, a gente sempre torce um pelo outro, a gente tá ali trabalhando dia a dia, sempre muito junto, sempre muito perto e unido, né? Mas eu tenho que estar preparado pras oportunidades que aparecem pra mim. e continuar fazendo o meu trabalho como eu sempre fui fazendo e, quando eu entrar em campo, tentar desempenhar o meu melhor futebol. Bom, Breno, Breno, o jogador que é oriundo da categoria de base geralmente no seu primeiro ano de participação mais efetiva com o grupo principal, oscila muito, tem muitos saltos e baixos, uma coisa totalmente normal. Como é que tu lida com esse tipo de momento, essas oscilações? E pra goleira, essas oscilações são mais pesadas? Ah, eu acho que... Não sei, acho que, claro, o jogador jovem, por ter menos experiência, talvez, menos bagagem, talvez oscile mais, mas eu acho que... Isso é independente de idade também, né? Eu acho que é aproveitar as oportunidades nos jogos, estar bem concentrado e tentar fazer o melhor dentro de campo. Ô, Breno, o Grêmio recentemente teve um ídolo na posição, que foi o Marcelo Groi. Ele foi grande goleiro, mas também foi um ídolo. Pra substituir o ídolo, a gente viu isso no São Paulo, um pouco o Rogério Senne, o São Paulo demorou pra encontrar o goleiro, todo goleiro que chegava comparado ao Rogério. Você acha que por ir nessa posição vive uma estabilidade, não só porque o Groi era um grande goleiro, mas porque ele acabou se tornando ídolo do torcedor? E isso pesa um pouco também, saber que você... Você precisa ser mais que um goleiro, mas também o ídolo da pesante, você já ocupa a posição, e isso corta também nos seus ombros? Não, eu acho que, claro, o Marcelo é um ídolo da torcida, né? Ele é o ídolo do clube. É uma referência aqui pra gente, né? Que sobe da base por toda a história, por toda a trajetória que ele levou. Mas eu acho que não tem como tratar isso com peso. Eu acho que eu tenho que entrar num campo concentrado, calmo, e preparado pra fazer o que eu venho fazendo desde a base. Breno, bom dia. O Renato, na última coletiva, falou que não queria lhe colocar num momento de instabilidade, e poder acontecer uma instabilidade, como foi, e aí veio a vitória na pré-libertadores. Eu queria saber se vocês conversaram nas últimas semanas pra você, e como você tá falando já, essa estreia tranquila, concentrada, pra você poder demonstrar o que você mostrou nas categorias de base. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o Renato, a importância dele não querer lhe colocar em um momento, talvez, que pudesse vir a turbulência, mas com calma lhe colocar no time titular. É, como eu falei, o professor Renato sempre passa muita confiança pra gente, ele sempre tá ali, sempre conversando com a gente, passando tranquilidade, e eu acho que a decisão que ele toma é sempre pensando no melhor pro grupo. Então, se ele escolheu e não me colocar no último jogo, colocar agora, é o melhor pro grupo. E eu tenho que entrar preparado e concentrado no jogo pra conseguir fazer uma grande partida. Valeu, um abraço. Tchau.